Dona Maria José dos Reis, de 79 anos, mais conhecida como Dona Zezé, teve mais de 20 fraturas pelo corpo. Ela se lembra de estar indo para a igreja quando foi atropelada por um homem numa moto. A partir dessa hora que a gente já entrou na pista, o motoqueiro veio e acabou. Aí eu não sei mais nada. No hospital passou por mais de 10 cirurgias ao longo de 8 meses. Mesmo assim, a previsão dos médicos era de que Dona Maria não voltaria a enxergar, falar e muito menos andar. Seu Lázaro, companheiro dela há 58 anos, ficou desesperado. Ela não ia escapar. Ela falou, você pode ir embora para sua casa, não precisa ficar aqui não. Eu falei, eu não vou. Eu falei, nem polícia. Me tirou daqui. Passei a noite junto com ela lá. Assim que recobrou a consciência, Dona Maria fez uma promessa. Se voltasse a ter uma vida normal, se dedicaria exclusivamente a ajudar pessoas carentes. A primeira atitude foi costurar essas colchas que foram doadas. Satisfeita com o resultado, começou a fazer vários outros trabalhos. Como esse sabão líquido, feito de óleo, álcool e soda cáustica. Dona Zezé também faz polvilho, sabão em pó, sabão em barras e frita batatas como ninguém. Tudo feito em grandes quantidades para ser doado. E para cumprir essa promessa, a Dona Zezé vem aqui ao Seasa de Anápolis duas vezes por semana. É aqui que ela arrecada alimentos para poder fazer cestas básicas. Essas cestas ela usa para poder doar para as pessoas carentes em várias ocasiões. Ô Dona Zezé, a senhora atende quantas pessoas mais ou menos com essas cestas? Ah, eu já não posso nem calcular, mas dá de 500 pessoas para lá, né, vamos dizer assim. E a senhora não cansa não? Ah, um pouquinho. Mas eu dou graças a Deus por essa canteira. Porque eu pedi para Deus uma coisa e estou sendo realizada pela graça de Deus. Aí a senhora faz a sua parte então na promessa? Faço minha parte na promessa e quero continuar até... Eu sempre falo assim, enquanto eu estiver piscando e andando com as duas pernas, porque com a sua eu não vou andar, né? Eu quero lutar por isso. Bastante querida e conhecida, consegue tudo o que precisa. Depois é só fazer as cestas e distribuir. Um trabalho muito admirado, não só pela atitude de doar, mas pelo exemplo de superação. Muito especial. Quando não vem, no dia da quinta-feira, né, Dona Zezé, é marcado para a entidade dela e ela não vem, a gente sente falta. Obrigado. 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 Obrigado.